Fala aí pessoal, tudo beleza? Finalmente lançou o Windows 10 oficialmente, então vamos atualizar o meu Windows Phone 8.1 para o Windows 10 oficialmente. Então vamos ver como que atualiza. Vocês baixem esse aplicativo aqui que vai estar na descrição do vídeo. Vamos atualizar oficialmente. Aqui é o seguinte, vocês cliquem em avançar. Aí esperem verificar a atualização. E vale a pena ressaltar que só está disponível para alguns aparelhos Lumia. A lista completa de aparelhos compatíveis vai estar na descrição do vídeo. Inicialmente é apenas para esses aparelhos. Vale ressaltar que alguns Lumias compatíveis ainda não receberam a atualização. Então inicialmente tem que baixar esse aplicativo, né? Então vamos esperar. Pronto. Aí, atualização disponível. Então clique aqui ó, habilitar a atualização para o Windows 10. Então vocês cliquem em avançar, que ele vai verificar as atualizações. Então agora ele está obtendo as informações e pronto. Então agora é só vocês abrirem as configurações do seu aparelho. Procurar por atualização. Vamos ver aqui ó. Abram atualização. Esperem ele baixar a atualização. Depois é só aceitar os termos e ser feliz, né? Então se curtiram o vídeo, já cheguei de boa dúvida no like. Já cheguei de bicudo aqui no botão de inscrever-se. E até o nosso próximo vídeo.